Bem pessoal, hoje trago-vos aqui a análise de uns earphones sem fios. Desta vez é de uma marca nova, é a Lypertac, e vou-vos falar então aqui do modelo Tevi. Eu gosto sempre de analisar marcas novas, de encontrar modelos diferentes, isto porque existe aqui uma imensidão de marcas, uma imensidão de earphones dentro de diferentes preços, e então eu gosto sempre de trazer aqui soluções dentro de todas as gamas de preços, também para poder comparar e poder ver o que é que pode ser interessante. Em relação a este Tevi, estamos a falar aqui de uns earphones a rondar os 100€, pelo menos no momento da análise, e para o que eles oferecem, eu fiquei surpreendido, fiquei a gostar bastante da qualidade de áudio. Estamos a falar então aqui de um acabamento em tecido, para lhe dar um aspecto diferente. Em relação à caixa, claro que funciona como powerbank e carrega por Type-C. Em relação aos earphones, a marca fala de uma duração de 10 horas de bateria entre carregamentos, mas pelo que eu fui utilizando, eu acho que a bateria vai-vos durar cerca de 6, 7 horas, claro que tudo depende do volume que vocês utilizam. Se utilizarem um volume muito baixo, é capaz de chegar às 10 horas. Se utilizarem um volume muito alto, andará ali nas 5, 6 horas. Mas depois, tendo em conta que a caixa consegue carregar mais vezes do que as caixas mais pequenas, vocês têm que ter earphones para andar se calhar 1 ou 2 semanas, ou 3 até, dependendo da utilização que vão dando, se só dão uma utilização de 1 hora por dia, vão ter a caixa sempre a carregar os vossos earphones e não nos vai dar problemas de bateria. Depois temos um mostrador também na caixa, portanto nós conseguimos ter sempre a noção de como é que está a bateria da caixa. Em relação aos earphones, eles têm também certificação IPX7, portanto está sempre a fazer em desporto, correrem na rua, apanharem com água, não vai ter grande problema nisso. Também em relação aos earphones, eles são muito ao estilo de outros earphones que eu já testei, em que nós colocamos no ouvido e fica só o earphone um bocado de fora. Agora, em relação à utilização, é por botão, ou seja, não é touch, temos um botão físico, temos sempre que fazer mais alguma pressão quando queremos fazer os comandos todos no earphone. De resto, o que eu vos tenho aqui a dizer em relação ao cláudio do áudio, o que eu vos posso dizer é que estes earphones não são earphones para quem gosta muito de bass, ou seja, para quem quer ter aquele bass mais carregado, estes earphones não são para isso. Estes earphones, no que se sobressaem, é mesmo ter um áudio muito equilibrado e conseguem diferenciar bem os agudos e os médios. Para quem gosta de ouvir música, eu acho que vai ficar bastante contente com os earphones, também não são uns earphones demasiado caros, do ponto de vista geral, vão ficar bem servidos. Claro que eles não têm cancelamento de ruído, o único cancelamento que vocês têm é passivo por estarem a colocá-los no ouvido, têm depois umas peças de silicone para adaptarem melhor. Depois, outra questão que vocês devem terem aqui em conta, que me perguntam também sempre, eu tento sempre referenciar para não me esquecer, é em relação ao sincronismo com o vídeo. Eles utilizam a Bluetooth 5.0, eu testei num smartphone com o Bluetooth 5.0 e, em termos de vídeo, não notei aqui nenhum desfazamento demasiado exagerado. Portanto, nesse aspecto, eles são pensados para utilizarmos para música e também para utilizarmos, se quisermos ver com um vídeo, e não vamos ter aqui nenhum problema. Em relação aos aspectos, podem ser considerados mais negativos. Em relação ao botão ser um botão físico, o que faz com que vocês tenham sempre de fazer um bocado mais pressão no ouvido. No entanto, os toques assim são mais corretos do que em alguns earphones que é só por toque e, às vezes, o toque não responde tão bem. Portanto, nesse aspecto, é uma questão de gosto. E depois, também em relação à questão dos graves, então, de termos aqui um bass mais carregado, mais puxado, nesse caso, nós também não vamos ter um bass tão exagerado como existe noutros earphones que são mais indicados a isso. Portanto, para quem procura músicas que tenham mais bass, realmente estes earphones podem ser os indicados. Agora, para quem procura músicas que não puxem tanto por isso, vão ter aqui bons resultados. Mas pronto, pessoal, aí está assim tudo dito. É aqui mais uma solução. É como eu já disse, existem imensas soluções. Eu gosto sempre de testar diferentes coisas. O que eu tenho visto é que as soluções mais básicas de 20, 30 euros são sempre mesmo mais básicas. É para quem quer se desenrascar. Depois chegamos ali a um patamar dos 40 a 60 euros. Chegamos a arranjar coisas interessantes. A partir dos 100 euros já começamos realmente a arranjar coisas com um áudio muito melhor. E depois, partindo para preços superiores, 200, 300 euros aí, já começamos a olhar para coisas em que são para pessoas que realmente gostam muito de música e já estão habituadas com earphones mais caros. Dentro dos 100 euros, eu acho que ficam bem servidos. Ainda não estou a gastar muito dinheiro. Mesmo assim, já não é uma solução low cost. Mas conseguem ter aqui bons resultados. Portanto, pessoal, aí está assim tudo dito. Já sabem, se quiserem que eu veja aqui outras marcas, outros modelos, deixem-nos comentários. Existem sempre aqui muitas marcas, muitos modelos e eu não consigo sempre estar a seguir tudo. Vou tentando sempre variar, mas às vezes com a vossa ajuda consigo encontrar aqui uma marca nova e trazer aqui ao canal. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem-nos comentários. Subscrevam o canal para que eu te recebem novidades. E vemos-nos no próximo vídeo. E vemos-nos no próximo vídeo.